Recados do além, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Leitura 10. Amor e atração. As mariposas, dentre as quais muitas delas caíam mortas, esclareceu. Muitos se anulam em nome do amor por lhe ignorarem os princípios divinos. Observa as mariposas e a chama. Elas são atraídas pela luz e pelo calor. Mas porque não se contentam em se aquecerem para seguir no caminho claro que a luz lhes descortina, tentam absorver toda a chama que, por fim, as consome dentro da própria grandeza. O que é o que é o que é o que é? 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 O que é o que é?